Fala, galera! Bem-vindos ao primeiro vídeo aqui do canal. E hoje, gente, como pra iniciar, eu vou jogar PKXD. Desculpa a minha voz, gente, porque eu acordei agorinha e vou gravar esse vídeo pra vocês. Bora lá! Aqui, ó, a gravidade zero. Tá muito demais essa torciação. Eu vou tentar juntar pontos pro meu time, que é o Volts. Volts, Volts, Volts. Deixa eu ver quanto tá pra cá. Como sempre... Meu Deus, que milagre, tá empatado. Jurava que o Volts tava perdendo? Porque ele sempre tá perdendo, no final ele ganha. Nossa, velho, vou jogar primeiro aqui o... Ah, voar subi, subi. Esqueci o nome aqui. Nossa, tá muito lag. Ah, não, a plataforma me atrapalhou, gente. Vou pegar esse daqui, ó, de 15. Não, meu Deus, eu tô todo atrapalhado. Eu não sei jogar esse minigame, gente. Não posso até ver melhor. Vou pegar esse outro de 15 aqui. Ai, gente. O tempo vai acabar e eu vou conseguir o quê? Uma estrela. Do jeito que eu sou ruim. Meu Deus, tem muita de 15 aqui. Minha chance. Meu Deus, gente. Vocês viram o quanto que eu sou atrapalhado? Aí... Perder. Que tit, cala, que tit, mano. Uma estrela. Como eu sou ruim. Mano, eu sou muito mais fã do... Como é? É do... O da plataforma. Gente... É... Eu comecei a jogar um tonto. Eu fiquei jogando, tipo, quase o dia todo. Só que como eu atingi o limite de ar, eu não conseguia passar mais o passe. Então... Porque se eu não tivesse atingido, eu já tava lá no nível 10, eu acho, do passe. Mas, bora lá. Ah, não. Pra ter progresso. Eu consigo chegar lá, gente. Eu já consegui um monte de vez. Nossa, que lag. Muito lag, velho. Muito lag. Desculpe pelo lag, tá, gente? Porque tá muito mesmo, velho. Aí, tá bom agora. Olha só, mudou. Legal, ficou bom. Vai logo, robôzito. Robôzito, robôzito, robôzito. Dentro, tá, gente. Então, ali, ó. Quase chegando. Acho que eles vão chegar. Enquanto isso, né? Chega, meu esponho. Olha aqui. Olha aqui. Não, sumiu. Mano, eu sou muito burro, velho. Não, não é escola, né? Porque não é escola, só muito mais. Todo jeito, mas aqui no jogo. Ah, não. Não, 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 não. Ufa. Faltando cinco segundos. Só olhar. Ele tem um... O prêmio. O X-Tapelhaço. Queria ter, gente. Nossa, velho. Como é que eu consegui isso daqui, mano? Pura sorte. Ah, não. Não acredito. Eu caí. Com quatro plataformas na minha frente, eu caí. Gente. Deu pra perceber, né? O quanto que eu sou ruim. Aqui. Nessa, eu tô meio atrapalhado. Também é porque a coisa do fone tá atrapalhando o meu dedo aqui. Aê. Não vou conseguir, não vou conseguir. Olha isso. Tem partido aqui nesse... Nesse número aqui. Eu já consegui, mas... Não. Eu não vou conseguir nesse. 10 segundos. Olha isso, mano. Muito ruim, velho. Muito ruim. Eu, né? O jogo, não. Eu sou ruim. Não, não, não. Bora, time Votes. Entra, time Votes. Bora. Tô esperando o quê? Bora. Minha Minha menca Agora lá Uhul Aqui, ó Nossa, a menina aqui é Essa menina aqui é Não Oh, véi Me atrapalhou Todo aqui Hum, vai ter troco O que é que tá acontecendo comigo hoje? Será que é só porque eu tô gravando? Só porque eu tô gravando Que tá acontecendo isso Hoje Olha isso, gente Meu Deus, meu Deus, meu Deus Oof Não, não, não acredito Eu tava na última Como é que eu consegui cair, véi Não, mano Eu sou muito azarado Olha isso Não Vem Pelo menos ganhei 3 estrelas 1450 5 gemas E um dos pets Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus Sou muito ruim Gente, meu pet Gente, meu pet evoluiu aqui Do nada Mas tudo bem Mano, foi tipo Do nada mesmo Bugou Ah, não, véi Eu vou encerrar nesse vídeo Um beijão Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Fui Um beijão Um beijão Um beijão Obrigado.